Música Vamos orar pra Deus fazer a obra e Ele vai trabalhar a favor da Deusa, pela restauração da sua saúde, a favor da Célia, pela sua vida espiritual, elas são de Manaus, de Manaus também a Mara, Deus vai agir, Mara, na sua saúde, na saúde da sua mãe, da Marina, que precisa de cura, Vera Lúcia também, de Manaus, vai de oração pela cura da irmã Marlene, que está em Boa Vista e precisa de cura. Vamos orar também pela Regina, pelo seu filho Bruno, salvação, libertação também de Lucas, Keila, pelas muitas dores que ela está sentindo no seu corpo, Helena, também pelo casamento, libertação de Ari Oliveira. Vamos orar pela Maria Rita, de Manaus, que está com tumor na boca, precisa de cura, o seu esposo Teodoro e a sua sogra Maria. Creia, Maria Rita, Deus pode fazer infinitamente mais, lhe curar disso que parece que é tão complicado. Nós vamos estar aqui orando por você. Vamos orar também pela saúde, da socorro, pelo seu ouvido. A cura de uma enfermidade, quem pede é a Alessandra, Rosimar, ela está enferma, fraturou o seu pé. Francisca, pede oração e salvação, libertação pela vida do Everton e por Sibeli. Norma, pede oração pelo seu cunhado, Erotides José. Salvação, libertação dele e cura também. Vamos orar pelo Eucilene, que está a oração do seu casamento, libertação de Eliene. A Cecília, do Rio de Janeiro, Campo Grande, pede oração pelo filho Gesaias. Eu acho que é Gesaias, que está afastado do caminho do Senhor. Vamos orar por ele. Orar também pela Liliane, que pede oração pelo seu casamento. Ivan Alencar, salvação e cura. Sônia, pede oração por Antônio Dantas, pop de emprego. Ivanete, pela sua saúde. Keila, restauração e cura. Vamos orar também pela Maria do Carmo, pelo seu filho, pelo casamento dela. Essa pessoa não diz o nome, mas ela precisa de salvação, libertação. Na vida de Alexandre Araújo, de Manaus, uma outra pessoa também que não quer se identificar. A restauração familiar do Rio de Janeiro, Eneilde. Restauração da sua saúde está com paralisia, problemas nos ossos. Vamos orar também pela saúde de Isabel, Maria Batista, pela saúde dela também. Maria, pede aqui por uma situação de uma pessoa que está causando constrangimento, a perseguindo. Minha irmã, coloca essa pessoa nas mãos de Deus. Do Senhor lutar a tua causa. Não é você lutar contra Ele, brigar, falar, porque não é assim que funciona. Mas você vai falar, Senhor, toma nas tuas mãos este homem. Amém? É um homem que se persegue muito na casa dela, no sítio dela. E Ele está trazendo esse constrangimento. Você vai colocá-lo nas mãos de Deus. Ela também diz que Deus tem nos usado aqui, nas suas mãos. Amém? Nós estaremos orando por você, tá bom, Maria? Orando pela Celestina também, porque o Senhor veio a curá-la completamente. Ela está com câncer. Seu nome é Celestina Pereira. Antônio também pela sua saúde. E Jerônima, pela sua cunhada Regina, que vai fazer uma cirurgia agora, quarta-feira. Vamos orar em nome de Jesus, crendo no poder daquele pra quem nós estamos orando. Nosso Deus é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que você está pedindo. Fé, ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos até a ti, Senhor, crendo no teu poder. Crendo no poder da tua palavra. Crendo que tu és, Senhor, maior. A palavra diz que tu fazes maior, fazes mais do que nós estamos lhe pedindo, do que nós estamos precisando. Senhor, o teu poder, venha desencadear, curando vidas aqui, problemas de enfermidade, problemas, Senhor, de câncer. Ô, Senhor, nós pedimos agora em nome de Jesus. E tuas mãos vão agora naquela UTI, naquele leito, naquele diagnóstico tão terrível. Senhor, tu és Deus que cura. Tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós recebemos cura, Jesus. Senhor, neste momento venha tocar na vida dos teus filhos. Na vida, Senhor, da Celestina, do Antônio, da Maria, ou da Mara, da Keila, do Socorro, Senhor, da Francisca, da Helena, da Maria Rita, Senhor. Em nome de Jesus, são causas, Senhor, financeiras. Causas, Senhor, de pessoas que precisam ser restauradas, libertas de vício. Traz de volta este marido, Senhor, que tem sido, Senhor, alvo de macumbaria, de peitiçaria. Senhor, restaura lares, trazendo de volta esposas e esposos. Trazendo de volta amor, trazendo de volta respeito, trazendo fidelidade. Senhor, restaurando os valores do reino, Senhor, nós cremos no poder, Senhor, da oração. Que a oração do justo pode muito em seus defeitos. Senhor, restaura os lares, as famílias. Senhor, Jesus, restaura vidas financeiras. Restaura, Senhor, saúde. Senhor, faz a obra, faz o milagre. Nós te pedimos, Pai, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aquele que está enfermo agora, toque no Senhor pela sua fé. Estenda nas mãos de Deus e receba cura. Cura física, cura emocional. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pelas pisaduras de Jesus, naquela cruz, hoje, você pode ser curado. Você é curado. De lupo, de problemas de lupo, né? Problemas de circulação, circulatório. Câncer. Problemas intestinais. Sabe? Daquilo que você acha que não tem mais. Infecção. Pessoas que estão hoje na CTI. Deus quer tirar essas pessoas deste leito. E Deus quer também trazer de volta felicidade e paz no teu lar. Ele é príncipe da paz. Não abra mão do teu milagre. Não abra mão do teu milagre. Continue. Sabe? Persevere. Porque o Senhor virá. Amém. Não desista. Mas continue. Porque Deus é fiel. Amém. Ele é fiel. Ele ouve e Ele responde suas orações. Ele tem ouvido o nosso clamor aqui hoje. Eu quero te sugerir. Não só ore comigo aqui não. Ore também no teu lar. Persevere. Vá para a casa do Senhor. Na casa do Senhor você vai ser tão fortalecido. Tem pessoas que falam. Não. Vou ficar aqui em casa. Na solidão. Nada disso. Veste uma roupinha bonitinha. Penteia teu cabelo. Sabe? Coloca um pozinho. E vá para a casa do Senhor. Para a igreja. Que congregue. É lá que você se fortalece. E aí vem ali a palavra do Senhor para te curar. E aí Deus vai te levantar também. Amém. Faça isso. Fique na paz. Fique na graça. E até nosso próximo programa. Se Deus assim permitir. Fique na paz. Fique na paz.